Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a vida, os seus ciclos e talvez um sentido oculto, que não seja tão comum observarmos. Para isso, convido a professora Tarsila Peruso, da Nova Acrópole do Rio de Janeiro. Olá, Tarsila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro. Bem, Tarsila, quando falamos sobre a vida, quando falamos sobre os seus sentidos, muitas coisas podem vir à cabeça e talvez a compreensão sobre a própria vida seja do tamanho da compreensão e da vivência de cada um daqueles que vão falar sobre a própria vida. Então, hoje a ideia, obviamente, sem querer esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, até porque é um tema muito profundo e muito íntimo também de compreender sobre a vida, sobre as coisas que realizamos, que vivemos. Eu gostaria de saber de você, Tarsila, desde que ponto estamos partindo para conversar nesse podcast sobre a vida, ou seja, de qual ponto estamos estartando a nossa conversa para essa reflexão? Nós podemos compreender essa vida una a partir de três aspectos ou três partes. O primeiro dele seria uma via individual. Nessa via individual, nesse aspecto, nós podemos englobar ou encaixar todas as questões que se relacionam à pergunta quem eu sou, o que eu sou, como eu sou, porque são perguntas que nos levam a buscar respostas mais íntimas e que nós mesmos teremos em algum momento que responder. No outro aspecto, a gente pode incluir a via coletiva. Dentro desse aspecto, a gente encontra a relação com as pessoas, a nossa convivência, a maneira como as nossas relações humanas se desenvolvem. E aqui a gente vai encontrar uma relação eu e o outro, ou seja, a medida e a maneira como as pessoas se relacionam, como eu me relaciono com as outras pessoas, eu me conheço. E isso pode me trazer elementos diferentes da primeira via, que é a via da ética. E, por fim, uma terceira via, um terceiro aspecto que compõe essa vida una, que seria o aspecto da via do tempo. Essa via ou essa dimensão, que é aquela que podemos contar em meses, em anos, com um tempo de uma dimensão que é física, em minutos. Podemos contar a partir de uma dimensão psicológica e também de uma dimensão mística. E, bom, essa via do tempo possibilita que a gente possa se reconhecer ao longo de um período da existência. E aí gostaria de falar sobre o que é essa existência. Porque falamos sobre esse aspecto da vida e há muitas teorias que reconhecem que o que está vivo, então, é aquilo que se move. Daqui a gente pode recuperar um pouco da contribuição da filosofia oriental. Essa filosofia que nos ensina é que não somente estão vivos os seres que se movem, mas também aqueles que aparentemente não se movem. Porque talvez se movam de uma maneira um pouco mais lenta, o que nos dá uma impressão de não movimento. Mas essa mesma filosofia nos ensina que no mundo e no mundo manifestado não há nada parado. Tudo está em movimento, mesmo que a vista, a uma primeira vista, possamos afirmar que esteja paralisado ou parado. E, bom, dentro dessa filosofia oriental, a gente pode compreender também uma outra percepção do que seria a vida. Se entende a vida a partir de um lugar da continuidade. E dentro dessa continuidade nós vamos encontrar a constante revisão, a constante transformação da forma, justamente para que possa acolher um aspecto da temporalidade do ser que prosseguiria existindo e se manifestando a partir de muito, muito tempo, para viver suas experiências necessárias dentro de uma evolução. E também dentro da filosofia oriental a gente vai encontrar então esse conceito de uma vida que inclui também um outro tema, que é a morte. Nossa ciência moderna prevê isso de uma maneira um pouco diferente. Se entende atualmente que a vida se dá a partir do momento em que nascemos e vai até o período onde morremos. No entanto, a filosofia oriental compreende que a morte também é parte da vida. E, portanto, esse conceito de vida se amplia muito com a filosofia oriental, porque considera o movimento, considera a vida a tudo que está vivo, tudo que se move, considera vivo tudo que existe no mundo manifestado e também considera vivo ou vida esse outro momento da consciência humana, que nós chamamos morte. Então, aqui há algumas diferenças interessantes para a gente comparar com a nossa ciência e até mesmo com a biologia. E dessa maneira nós podemos compreender. Tem uma outra forma de compreender o que é a vida, que é olhando para as próprias dimensões do ser humano, também uma contribuição da filosofia oriental, que seria a partir do físico, do energético, das emoções, da mente concreta e também do ser atemporal, que para eles estaria dividido em vontade, inteligência e intuição. Então, vida seria justamente a expressão desses aspectos ou desses elementos atemporais na matéria. E, quando manifestados na matéria, há uma força imensa, Plotino também já nos ensina isso, de organização e atração da matéria em torno de si, para que se possa, então, ter as suas experiências. Bom, a filosofia oriental, como eu disse, é muito rica e nos ensina também a perceber as outras formas de vida. Então, se nós olharmos desde o ponto de vista da consciência, nós temos a consciência do ser humano que se relaciona de uma forma com a sua existência. Bom, uma delas pode ser justamente as três vias, o aspecto individual, o coletivo e a via do tempo. Nós ainda entendemos como a ética sociopolítica e a filosofia da história. E uma outra forma pode ser também compreender que nós temos essa capacidade de refletir. E, a partir disso, de nos perguntarmos o que é a vida, o que é a existência. Mas essa vida existiria em tudo o que existe ao nosso redor. Existiria na natureza, existiria nos diferentes reinos, o que nos cerca. Existiria também no nosso sistema, no cosmos. É muito interessante, Tarsila, porque quando falamos de algo que está oculto, nós poderíamos refletir que é algo que está escondido. Mas, me pergunto, como a vida pode estar oculta? Se a gente está vendo, se a gente está tocando, se a gente está vendo o crescimento das coisas. Então, a gente, muitas vezes, pode ter reflexões como Puxa, tudo que está vivo tem as suas referências biológicas, as suas referências físicas. Como, então, a gente pode refletir sobre essa ideia do oculto ao falarmos da vida? Por que propusemos esse tema do sentido oculto da vida? Gostaria que você nos falasse desse ponto, então, sobre a ideia do sentido oculto. Quando nós falamos sobre o oculto, essa é uma palavra que nos traz essa pergunta do que está escondido, do que está além. E, certamente, o sentido oculto da vida, à medida que vamos compreendendo que está oculto, deixa de ser oculto. Portanto, passa a ser uma realidade, passa a ser compreendido. Então, quando falamos sobre ver esse sentido oculto, se trata de aprender a ver aquilo que não necessariamente, fisicamente, nós observamos como um resultado, mas de aprendermos a vermos além desses resultados. Quando, por exemplo, aprendemos a nos perguntar o que move, quando aprendemos a nos perguntar o porquê das coisas, quando aprendemos a ler nas entrelinhas, Na verdade, eu acho que o ponto principal seria aprender a se perguntar sobre a causa, a partir dos resultados, ou seja, tem um resultado, algo que se precipita, e aprender a perguntar o que precipitou, o que fomentou esse resultado. E, à medida que a gente aprende a se perguntar, a gente se aproxima também da resposta, ou seja, da causa, que está oculta, não porque está escondida de uma forma proposital, mas que talvez esteja oculta pela medida da nossa ignorância, na medida com que desconhecemos esses motores que fazem com que se tenha uma realidade ou outra no mundo manifestado, no plano concreto. E, quando falamos sobre esses motores, há uma imagem interessante, que geralmente é uma imagem usada para imagens de manipulação, mas aqui eu queria usar também, não nesse sentido, mas para que a gente possa perceber que, como marionetes, ou seja, há as marionetes, e o que faz com que movam os braços, as pernas, são os fios transparentes daquele que move os bonecos. E, quando nós aprendemos a nos perguntar por que o boneco mexe um braço ou mexe uma perna, nós vamos, e aprendemos a olhar, nós vamos observar que há esses fios que vão manipulando, na verdade, não há um sentido bom ou ruim, mas simplesmente manipulando no sentido de movimentando os movimentos desse boneco. E esses fios não se pode ver com os olhos físicos, mas se pode perceber com os olhos da intuição. Se pode perceber à medida em que entramos em contato também com os ensinamentos dos mestres de sabedoria, porque muitos deles falam sobre esses fios e dão nome a esses fios, chamam esses fios de leis, as leis que movem a evolução do ser humano, as leis que fazem com que a vida se apresente, de uma maneira ou de outra, com os seus desafios também. Então, aqui, quando falamos sobre esse sentido, talvez um aprendizado aqui para todos nós, que começa com uma pergunta, o que isso quer me ensinar? O que eu preciso aprender? O que será que isso, o que esse fato me mostra? O que eu posso ler desse fato, dessa situação, dessa condição, desse acontecimento? E quando nós nos perguntamos e aprendemos a ler ou a perceber esse sentido oculto, vamos encontrar, mais uma vez, a contribuição da filosofia oriental, que diz que essa caminhada, que é a existência, que é a vida, ela é regida por normas, como um caminho que pode se alongar ou pode se encurtar, dependendo da maneira como vamos caminhando, dependendo da maneira como escolhemos caminhar. E o mais interessante é que dizem que esse caminho se chama evolução, e que essa evolução não existe simplesmente por um acaso. Essa evolução seria a saída e o regresso das almas, as mônadas, da consciência, para a grande unidade, como Plotino também nos ensina. Só que esse caminho tem regras e tem normas. E as regras e as normas são justamente as leis que possibilitam a aplicação da evolução, que já é uma grande lei. Então, é como se a gente tivesse a evolução como lei, uma grande lei, e as demais leis que regem a natureza, como pequenas regras para balizar essa caminhada. Que para os orientais em si não é a caminhada do ser humano, mas é a caminhada de tudo que existe no mundo concreto e manifestado no seu momento de desenvolvimento da consciência. Cada um com a sua parcela de aprendizado. Cada um com o seu caminho a realizar. E esse caminho tem uma mesma direção e tem o mesmo sentido para todos. E para tudo o que existe. Porque a filosofia oriental considera que tudo que existe no mundo concreto e manifestado também progredirá, também avançará e também retornará a essa grande unidade. Uma das formas, talvez, da gente entender esse sistema tão bem montado, que é a própria vida, são as leis. E uma lei muito objetiva, muito prática da gente compreender, é a lei dos ciclos. Então, o ciclo de um dia, de um mês, de um ano. Inclusive, temos aqui um lindo podcast falando sobre esse tema, chamado Influência das Estações em Nossas Vidas. Esse podcast fala sobre os ciclos. Então, Tarsila, como a gente pode enxergar e como a filosofia pode apontar essas respostas desse movimento da vida diante dos ciclos? E como nós, seres humanos, podemos nos posicionar diante desses ciclos? Nos posicionar diante do tempo que passa? Qual é a nossa postura? O próprio ciclo seria uma lei desse caminho, ou seja, a lei da ciclicidade, e que mostra muito sobre a continuidade. E você fala sobre o movimento, o movimento é uma das medidas do mundo concreto e do mundo manifestado a partir do momento em que a gente encontra tempo e espaço. Então, nós temos a medida movimento. E dentro desse movimento, nós temos a própria expressão da vida que avança. E você está falando sobre como podemos compreender o movimento, né? O que é que ele pode nos trazer? Desde esse lugar, dessa lei de evolução, traz para a gente justamente o desafio para que a gente possa continuar. Traz para a gente justamente aquilo que nós temos que aprender para seguir com essa caminhada, com nossa caminhada, que é individual, mas que é coletiva também. E o movimento, ele se dá de maneira contínua, mas como eu dizia, de maneira cíclica. Porque justamente no mundo concreto manifestado, há uma defasagem das formas. As formas, elas perecem. Há um tempo de começo, de desenvolvimento, de nascimento, de apogeu e depois de declínio. E a gente pode considerar que esse movimento, ele tem, então, essa imagem, né? Que se a gente projetasse, isso poderia ser um gráfico que tem o seu cume e depois ele decresce, mas que depois, novamente, acresce, se desenvolve, tem novamente o seu apogeu e depois o seu declínio. E aí é interessante a gente se perguntar o que permanece no movimento. E aquilo que permanece no movimento é o que os orientais vão chamar do nosso próprio ser, que não tem forma, mas que pode assumir uma forma, que não tem, que é plástico, portanto, né? Que é elástico e que anima toda a matéria, que possibilita a vida. Então, poderíamos nos perguntar, a partir do movimento, o que se transforma e, a partir disso, também, aquilo que permanece. E aqui tem uma outra imagem, que é a semente. Quando nós plantamos uma semente, nasce a árvore, a árvore tem todo o seu ciclo de desenvolvimento, até que, novamente, o fruto maduro, quando cai ao solo, apodrece e resta, então, a semente, que dará origem a uma nova árvore da mesma espécie. Talvez essa seria uma boa imagem de continuidade, porque não estamos falando da mesma árvore, mas estamos falando da semente que continua a natureza ou a espécie daquela árvore. E, dessa mesma maneira, é interessante que a gente aprenda a se perguntar. Vamos usar a nossa existência. O período onde nascemos, até onde estamos, ou vamos viver até os 90, 80, que seja muitos anos ainda. E, nesse período, podemos nos perguntar o que, do Pedro criança, prossegue como o Pedro agora, um jovem adulto? E o que prosseguirá como o Pedro, daqui a pouquinho, um ancião? Ou o que da Tarsila, de criança até a jovem adulta, e que também permanecerá? Então, somos os mesmos, mas o próprio movimento, o avanço, o amadurecimento da vida, vai nos dando a possibilidade de também amadurecermos experiências, compreendermos quem somos, compreender a nós mesmos, desde o ponto de vista individual, a maneira como nos relacionamos com as pessoas, o coletivo, e também a nós mesmos ao longo do tempo. E, então, essa imagem da semente, da árvore, é muito interessante, porque, embora sejamos os mesmos, já não somos mais os mesmos. O nosso corpo se transformou, nossas emoções amadureceram, aprendemos a refletir sobre algumas situações, a vida e os fatos da sociedade têm nos ensinado muitas coisas, mas algo de nós permanece, mais amadurecidos, mais conscientes, e ainda muito por vir. Então, uma outra imagem para esse movimento seria as pérolas de um colar, um colar feito de pérolas. O fio que une todas as pérolas passa por dentro delas e nós não vemos. E o que nós vemos é o colar todo. Então, dentro do movimento, também é um desafio a vermos todo o colar, a obra completa, mas também aprendermos a vermos todos os momentos, os instantes, os fatos da nossa vida e como eles são continuados ou transpassados por um fio muito especial, que é o fio da consciência. E a consciência, para os antigos, seria a posse do próprio ser humano, da integralidade do ser humano, de todas as suas potências. Sem dúvida nenhuma, Tarsila, a filosofia, como uma forma de vida, um meio de vida, ela pode aportar para que o ser humano encontre uma forma de conquistar a si mesmo. Então, como a filosofia, como a arte de viver, essa potência de vida, como falávamos, ela pode ajudar ao ser humano a encontrar esse sentido oculto da vida. Bom, a filosofia nos oferece justamente a compreensão das leis da vida. E quando compreendemos as leis da vida, esse oculto passa a ser conhecido e, portanto, já não é mais oculto. Talvez aqui, Pedro, a gente tenha duas opções, né? A opção de seguir vivendo, mal dizendo o que nos acontece, admitindo como uma das formas dos nossos dias ou acaso, ou seguir com um pouquinho mais de consciência, um pouco mais atentos, percebendo as leis, compreendendo essas leis e, principalmente, investigando sobre elas. Porque, como tenho te falado ao longo do nosso encontro, os orientais falam sobre essas teorias, né? De que a vida é regida por leis, de que há um caminho de evolução. A filosofia nos ensina isso, mas isso eu penso que há que constatar, há que investigar. E aqui tem uma escolha. É o que a escola de filosofia de maneira clássica, é o que a nossa escola nos oferece. A possibilidade nos apresenta uma teoria de que a vida ela é regida por leis e que há um caminho. E como o HPB dizia, que, bom, se nós admitimos que nos encontramos numa corrente de evolução, nós devemos considerar que todas as coisas que nos acontecem são justas para nós. então aqui há justamente essa escolha, essa escolha de considerar, essa escolha no voto, no voto de confiança aos mestres de sabedoria. E penso que se aprendemos dentro da escola, podemos investigar e ir constatando a veracidade dessas leis. eu penso que a nossa escola nos dá óculos mais potentes que nos possibilitam perceber aquilo que comumente não vemos. Não porque não existe, mas porque talvez há uma medida de desconhecido muito grande no nosso momento, bem no nosso dia a dia. E a filosofia faz com que a gente possa conhecer. mas cada um de nós vai precisar encontrar, afiançar, testar todas essas indicações que os mestres de sabedoria deixam para a gente. Então, nós podemos dizer que o que aprendemos numa escola faz com que a gente se relacione muito mais, descortine aquilo que está oculto e que, portanto, passa a ser conhecido. Então, à medida que vamos caminhando nesse processo filosófico, o sentido da vida já não é mais oculto e passa a ser uma realidade, porque nós vamos nos relacionando com as leis que regem a vida. E hoje a gente falou muito sobre a ciclicidade, mas nós falamos também sobre a causalidade e existem outras também, outras leis que balizam a nossa existência. Puxa, será que sabendo que a vida tem um funcionamento e conhecendo esse funcionamento eu não posso viver melhor? Não posso ser mais forte diante do que me acontece? Não posso eu mesmo ser melhor e oferecer o meu melhor aos demais? Uma vez que eu posso compreender esses fios ou essas teias que para muitas pessoas são invisíveis, será que eu não posso mostrar a elas também? Bom, e onde isso se apresenta? Se apresenta no dia. E o nosso dia, ele é feito de muitas coisas, de muitos desafios, de muitos afazeres, de muitos compromissos, é na vida, é no dia a dia onde vamos ter oportunidade de reconhecer e de afiançar tudo o que aprendemos. Da mesma maneira, é nessa vida com suas múltiplas ocupações, funções, responsabilidades e acontecimentos que às vezes a gente não espera, é nessa vida que a gente vai poder colocar em prática também o que aprendemos e vai poder também se relacionar com essas leis, identificando e também transformando a nós mesmos. Então, penso que o valor de viver o dia a dia conhecendo essas leis, aplicando e compreendendo é inestimável. Talvez vá abrindo o livro do próprio ser humano e o ser humano vai podendo conhecer essas páginas que talvez para ele fossem um mistério, esse grande mistério, essa grande realidade escondida, oculta que falávamos aqui que é o próprio ser humano. Tarsila, gostaria de te agradecer a presença aqui em nosso podcast, seja sempre muito bem-vinda e até uma próxima. Obrigada, Pedro, e até a próxima. E para aqueles que querem conhecer mais sobre a filosofia como arte de viver ou mesmo entrar em contato conosco, basta acessar o nosso site o nova-acrópole.org.br barra podcast. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Wolfgang Amadeus Mozart e chama-se Concerto para Violino nº 3 K216 Haddad. Música Fernanda Música Amém.